Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas Zapata, diretamente do Jimny Polenguinho para o nosso diário de botas, sejam todos muito bem-vindos a bordo, e o tema de hoje é Suzuki Jimny, para quem eu não recomendo este veículo. Se inscreva. É isso mesmo pessoal, Suzuki Jimny, para quem eu não recomendo este veículo. Muito bem pessoal, antes de falarmos do assunto, eu gostaria de agradecer a você que é inscrito, a você que interage, que sempre comenta, que deixa seu like aí, joinha, e pedir a gentileza para você que não é inscrito, para que você se inscreva no canal. Assim que você se inscrever, você ativa o sino, por quê? Porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube vai te notificar que o canal postou um vídeo. E dessa forma você pode estar sempre por dentro de todos os temas e todas as novidades do canal diário de botas. Então é isso aí, muito obrigado a todos, e você que não é inscrito, se inscreva. E você que é inscrito também, que sempre acompanha, comenta também, interage, deixa seu like. Se não gostar, deixa deslike. Deixem sugestões de temas, aquilo que você gostaria de ver acerca do Jimny. Estarei fazendo uma série agora de vários vídeos do Jimny, e logo logo vamos ter algumas novidades de vídeos para o canal. Então fiquem sempre atentos aí, que vocês acreditam que vão gostar. Mas vamos lá pessoal, como vocês estão vendo aí, hoje eu estou aqui no Jimny. A Glaucia não está aqui, mas ela está aí na frente. Porque vocês estão vendo aí o Noel aí, o Papai Noel. Nós estamos levando algumas coisas aí lá na casa da minha sogra. A minha sogra está no carro da frente aí com a Glaucia. Então como o carro já está cheio, acabou vindo o Noel aqui, comigo aqui no banco. Estamos levando aí alguma... Tem uma gaiola aí vazia aí atrás também, estou levando também. Talvez esse barulho vocês escutem aí batendo. É uma gaiola vazia que eu estou levando aqui também. Tá bom pessoal? Então é isso aí, o Jimny vocês estão vendo, né? Que com jeitinho acaba comportando bastante coisas aí até. Mas é isso aí. Então vamos lá para o tema. Para quem eu não recomendo o Suzuki Jimny. É isso aí então pessoal. Agora são 11 horas e 40 minutos. Estamos aqui na rodovia Castelo Branco, quilômetro 17. Sentido interior aí, ó. E... Esse período aí pós eleição, né? Acabaram as eleições aí. Então aí existe aí algumas hipóteses. De alguns trechos aí interditados ainda. Tanto por aqui quanto pela Bandeirantes. Então... Não sei. Pelo que o Google Maps disse aqui, existe algum ponto de congestionamento aí na frente, próximo a Barueri. Vamos ver se procede, se tem algum ponto de interdição aí. É isso aí pessoal, olha aí, ó. Manifestação, quilômetro 26, faixa da esquerda liberada. Então até chegar lá, vamos tocando aí no nosso assunto. Para quem eu não recomendo o Jimny, pessoal? Bom, eu não recomendo o Jimny para você que, em primeiro lugar, precisa de muito espaço para armazenar bagagens, né? Se você tem família grande, né? Talvez dois filhos aí, precisa levar bagagem em viagens, eu não recomendo, né? A não ser que você esteja disposto a colocar um túmule, né? Colocar uma gradinha aí para estar levando as suas bagagens, né? De uma forma talvez não convencional, né? O convencional seria aquele porta-malas que as pessoas estão acostumadas. Então, se você tem uma família grande e muita bagagem, não recomendo, tá? Aí eu recomendo você a pesquisar um outro veículo. Outra coisa, se você gosta de carro com muita potência, talvez um 2.0, esse tipo de veículo sedã que tem uma aerodinâmica desenvolvida aí para altas velocidades, também não recomendo, tá? Pode ser que você se decepcione, porque o Jimny, primeira coisa, é 1.3, né? Então, ele não vai te entregar aquela velocidade que você teria num 2.0 sedã, por exemplo, ou hatch, seja, né? Outra coisa, a questão da estabilidade aerodinâmica do Jimny, ele é um Jeep, né, pessoal? Então, também não vai ter aquela mesma aerodinâmica, aquela estabilidade aí de um carro sedã, por exemplo. Então, também não recomendo. Outra coisa, se você está habituado, né, a veículos com toda a tecnologia a bordo, aquele tipo de coisa, que tem a piloto automático, tem assistente de frenagem, de rampa, aquela coisa toda, também esquece, porque o Jimny, ele é um Jeep, né? E é um Jeep muito raiz, digamos assim. Ele é basicão. Então, no próximo vídeo, eu estarei mostrando para vocês alguns detalhes do Jimny. O Jimny em detalhes. Vou mostrar o motor dele, vou mostrar por dentro, vou mostrar o porta-malas, eu estou devendo esses vídeos para vocês. Então, eu vou trazer aí uma cobertura geral do Jimny aí, mostrando para vocês como que ele é em detalhes. E vocês vão perceber que ele é um jipão raiz mesmo. Aquela tecnologia toda, você vai ter aqui seu ar-condicionado, uma multimídia para você ouvir o seu pendrive, e vidros elétricos, desembaçador, ar-condicionado. Agora, aquele monte de recurso, ar-condicionado digital, assistente de rampa, piloto automático, não. Então, você vai ter um carro manualzão mesmo, raiz, para poder dirigir, sentir o carro aí nas aventuras, no off-road. Então, se você é uma pessoa que está querendo todos esses recursos, eu não recomendo para você o Jimny, tá? Se você precisa de espaço para bagagem, quer conforto, assim, na questão de estabilidade, mimos que alguns carros oferecem, aquela coisa toda, definitivamente o Jimny não é feito para atender o seu requisito, tá? Aí, eu recomendo você procurar um outro tipo de veículo. Então, é isso aí, pessoal. A grosso modo é isso aí. São esses detalhes. E eu não recomendo o Jimny para quem busca aí, esse tipo de veículo aí, cheio de recursos e de tecnologias, tá? Então, nós estamos chegando hoje aqui, agora são 11h47, pessoal. Estamos indo aí de um momento pós-eleição. E aí, como eu já havia visto, existe algum trecho aqui de interdições. Só a faixa da esquerda que está ativa, né? Então, vamos ver aqui, ó. Tem um pessoal voltando, diz que a faixa da esquerda está liberada. É no 26, o 26 são dois quilômetros daqui. Eu vou perguntar para o rapaz aqui da Via Oeste se pelo menos está tendo passagem por ali. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Não, não vou parar aí não, mano. É, só perguntar. Está tudo parado ou está passando alguém? Parado. Não está travado? Então, vou voltar, vou voltar. Vou também apurar, tá? Não importa aí não, não vou passar. Tá. É, pessoal. Segundo o consta aqui, ó. Tinha a faixa da esquerda liberada. Agora, pelo visto, não está mais não. Está tudo travado. Então, vamos fazer um retorno aqui. Espero que tenham gostado do tema. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, comenta, interage, deixa like, joinha. Vamos fazer aí uma vira-volta aí por dentro do bairro. Porque o GPS disse que existia um ponto de lentidão. A placa ali da Castelo diz que existia bloqueio, porém a faixa da esquerda estava liberada. Agora, o cara da Via Oeste aí diz que está tudo travado, está tudo bloqueado. Então, olha lá, tem helicóptero da polícia. Aí, são a questão das manifestações aí. Eu não vou entrar no mérito da política das manifestações, do que é certo, do que é errado. Porque não quero trazer esses temas polêmicos para o canal. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. E tchau.